Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Chegou aquele momento do dia onde você fica muito bem informado com a primeira edição do Boletim TV Universo. José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se tornou alvo da Polícia Federal e do Ministério Público na Operação Smoke Free, que mirou uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de cigarros. O grupo criminoso investigado é responsável por causar prejuízos à União de cerca de 2 bilhões de reais. Ao tomar conhecimento da notícia, o pai, Sérgio Cabral, passou mal na cadeia. Desde as primeiras horas do dia, 300 policiais federais cumprem 27 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além dos mandados, ordens de bloqueio, sequestro e apreensão de bens avaliados em cerca de 300 milhões de reais. A Força-Tarefa conta com apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos. Desde 2019, o grupo criminoso reiteradamente atua. Com falsificação ou não emissão de notas fiscais, depositava, transportava e comercializava cigarros oriundos de crime em territórios dominados por outras organizações criminosas, como facções e milícias. Além disso, a organização contava com uma célula de serviço paralelo de segurança, coordenado por um policial federal e integrado por policiais militares e bombeiros, que também atuavam para atender os interesses espúrios do grupo. O grupo econômico, que suporta a organização criminosa investigada, é devedor quanto mais da União e possui débito tributário de aproximadamente 2 bilhões de reais, segundo informado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os investigados podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capital e evasão de divisas. Se condenados, podem pegar. Até 66 anos de reclusão. Dois homens acusados de fraudarem o sistema de um banco foram presos na tarde desta terça-feira. A dupla estava numa lanchonete ao lado da agência bancária em São Gonçalo quando tentavam acessar o Wi-Fi do banco para iniciar as fraudes. Eles foram surpreendidos por policiais civis. E assim a gente encerra a primeira edição do Boletim TV Universo. Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais arroba TV Universo 32 no Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal no YouTube TV Universo 32 onde você pode se inscrever e ativar as notificações. Assim que sair o novo Boletim, você vai ficar muito bem informado. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma boa tarde. Tchau. Tchau.